Bom dia, meu nome é Adriana. Oi Adriana! Oi pessoal! Eu sou de Laguna, Santa Catarina e sou casada, tenho uma filha e duas netas maravilhosas. E sou casada há 31 anos, faz tempo, e era um sonho, o meu sonho, olha só o que Deus faz conosco, o meu sonho era conhecer os Estados Unidos. Sempre, sempre, eu até chorava que um dia eu ia conhecer os Estados Unidos, até hoje não conheci. E nunca pensei em vir para Israel. Daí todo mundo começou a vir, todo mundo começou a vir, e eu comecei, a chaminha começou a acender, e acender, e acender. Eu olhava assim, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá, e eu comecei, né? Daí eu comecei a investigar a VIP, EPI Turismo, e comecei a investigar eles, como eu acho que muitas pessoas fizeram. Porque eu comecei a seguir eles, já fazia um tempo, tudo que o Joel Sul postava, eu olhava, adorava quando a Madalena fazia, viagem conosco! E apaixonei por ela! Eu disse, são gente boa. Daí fui, e abriu, eu vi uma reportagem com eles, não é SBT, eu disse, então eles são de confiança. Eu pensei que vou fechar a viagem, já fechei logo. Estou aqui, estou amando muito, a nossa turma é ótima, gente, nunca vi, olha, graças a Deus, assim, ó, Deus abençoou tanto, que a gente, todo mundo se dá bem, arrumei uma parceira, meu Deus, né? Oi, parceira! A gente se deu, assim, no primeiro dia, de cara, assim, ó, Deus já botou uma pessoa muito legal, né, do meu ladinho, ela cuida de mim, sabe? E, assim, ó, estou amando, gente, amando mesmo, graças a Deus, até agora, tudo certo, tá? E muito obrigada por vocês me acolherem, porque nós somos uma família, né? Até o último dia da nossa viagem, a gente é uma família, um cuida do outro, certo? E muito obrigada por tudo, e viaje conosco!